O Alas, se a gente viu vocês ali agora no toquinho, bem próximo e tal, eu pude perceber que vocês estavam com muita raça ali, muita vontade, um incentivando o outro, é esse espírito que o Vitória precisa para voltar a vencer no Barradão? Esse espírito sempre, desde que eu cheguei aqui, desde que eu me apresentei no Vitória, é o espírito que tem tido todos os dias, é nosso trabalho, o jogador tem que se empenhar ao máximo e graças a Deus aqui não tem faltado esse tipo de empenho, a gente precisa fazer o que a gente não tem feito dentro de casa, ser frio, ser competente e não se permitir errar tanto quanto a gente vem errando em pequenos detalhes, mas são águas passadas, não dá para ficar lamentando o que deixou de se fazer, a gente tem que partir de agora fazer o que não se fez, mais do que discurso, mais do que palavras e atitudes. O Alas, queria que você falasse para mim como é que está o clima do grupo nessa reapresentação, como é que vocês estão, todo mundo já esqueceu o que passou, ou tipo ainda fica aquela chateação, que às vezes a gente nota, depois de um triunfo, depois de uma derrota, a reapresentação tem climas diferentes, como é que você está sentindo assim o grupo? Clima de frustração total, até pela forma como a gente perdeu o clássico, no primeiro tempo o Bahia deteve mais a bola, mas foi pouco incisivo, a gente errando em demasia, no segundo tempo a gente voltou, sofreu um gol por uma fatalidade, empatamos e mais uma vez, uma coisa que tem sido recorrente da nossa equipe, a gente perdeu para nós mesmos, o Bahia até as mudanças do Carpegiano foi justamente para não sofrer o empate, a gente tinha tudo para, a partir do momento que a gente empatou até fazer o segundo gol, mas faltou um pouco de tranquilidade, um pouco mais de inteligência para ler o jogo e tomar as decisões corretas, coisas que a gente não fez nesse jogo contra o Bahia, e o clima de frustração e indignação, principalmente da forma que a gente perdeu, quando a gente perde o adversário extremamente superior, é aceitável, coisa que foi no primeiro tempo o Bahia, no segundo tempo foi um jogo onde a gente deteve mais a bola, rodamos mais, então sofremos tanta pressão como foi imposta pelo Bahia durante o primeiro tempo, e a gente acabou sofrendo dois gols, e isso ocasionou o resultado. Ô Alessi, queria que você falasse um pouco do Atlético-Guaniense, teoricamente, a gente sabe que teoria não entra no futebol, não entra dentro de campo, mas teoricamente ser um adversário um pouco mais fácil, o que é o Lanterna do Campeonato Brasileiro, mas como é que a equipe deve entrar em campo para não cair nesse tipo de armadilha, de enfrentar um adversário que está lá embaixo, como é que deve ser a postura do Vitória domingo aqui? É uma questão de teoria, se fosse uma teoria o Vitória não tinha perdido tanto como perdeu esse ano no Barradão, né? A gente tem que entrar sabedor, que é o nosso, nos tira da situação desconfortável que nos encontramos agora, e fica faltando mais três vitórias ganhando, né? Claro, a gente sabe que vai ter um jogo muito difícil, mas ganhando do Atlético-Guaniense e a gente fica faltando mais três jogos para sair dessa situação incômoda. Vai ser um jogo de extrema dificuldade, até porque a equipe do Atlético tem imposto, tem imposto a dificuldade contra todas as equipes que eles têm jogado ultimamente, né? A gente viu o jogo contra o Santos, o Santos ganhou de 1x0 com muita dificuldade. É simplesmente evitar, né? Eu até me torno prolixo, estar repetindo sempre as mesmas coisas, porque é basicamente isso, a gente não tem muito o que fazer, é só deixar de fazer o que a gente tem feito dentro do Barradão, que é errar em demasia, né? A falta de atenção aqui, um descuido ali, um erro ali, então esse erro coletivo que a equipe tem tido nos jogos, tem nos trazidos tantos resultados ruins dentro de casa, né? Então, acho que a gente tem que sanar isso o quanto antes, e assim a gente vai voltar a vencer. Olá, Alessio, vocês cantaram parabéns hoje, aniversário do Mancini, teve um parabéns ali. Me conta como é que foi esse, assim, como é que foi essa mescla, né? É aniversário do comandante de vocês, mas o grupo tá num clima meio pra baixo. Esse parabéns deu pra ser bem animado ou podia ter sido melhor? Fala um pouquinho aí pra gente. Olha, foi normal, né? A gente deu os parabéns. O Mancini é um cara muito querido no grupo, porque é um grande treinador, é uma grande pessoa, e infelizmente o clima não foi melhor devido à situação que nos encontramos hoje, devido ao resultado negativo que tivemos nesse fim de semana, né? Mas o presente dele vai vir no fim da temporada, que eu acho que é o mais importante, né? O Alassi, Canu, né? Tá voltando aos treinos aos poucos, pode ser que retorne aí na próxima partida. O que é que o Vitória ganha ali fazendo dupla de zaga com você, ou com o Ramon como volante, enfim? O time tinha dado uma encaixada boa, né, nesse sistema. Ficava um tanto mais seguro, mas a defesa... Até burrice da minha parte ficar falando essas coisas, porque eu não vou mudar isso, né? A defesa não é formada por dois zagueiros, né? O nosso sistema todo, dos 11 jogadores, tem que estar em conjunto, né? Assim vocês sofrem mais gols ou menos gols, né? Com a volta do Canu, é importante que o grupo fique mais encorpado, né? Um cara que já tem uma bagagem. Tem a questão das bolas aéreas ofensivas também, que a gente ganha. E a questão do entrosamento, que ele já tem com todo o elenco. Mas o Fred fez uma boa partida contra o Bahia, né? O Ramon estava jogando bem também atrás. O que a gente lamenta, simplesmente, é que, se você for pegar os dados estatísticos, a equipe sofre pouco, né? Defensivamente falando, né? Nenhum jogo a gente passa sendo massacrado pelo adversário, ou eles tendo chances reais, né? O lamentável é que a gente, em um descuido ou outro, a gente acaba sofrendo gol, que não pode se sofrer. E tem sido a tônica do nosso campeonato, desde que aqui eu estou, né? Quando a equipe não erra, a gente vence, né? Quando o conjunto erra, a gente é penalizado. Em cima disso que você está falando, né, Vitória? Você fala que o Vitória tem sofrido pouco, mas tem sofrido gols. O Vitória, hoje, é a pior defesa do campeonato junto do Atlético-Guaniense. Isso se dá por quê? Por uma série de fatores ou erros individuais? Hoje, é, o Vitória, isso é resquício de tudo que foi feito lá atrás, né? O Vitória tomou muita goleada no início do campeonato. Só em três ou quatro partidas foram 16 gols, né? Então, você vê que é uma margem de porcentagem muito alta, né? A gente tinha conseguido dar uma baixada grande nessa quantidade de gols que vinha sofrendo. E agora voltou a sofrer. Mas quando você vai analisar os gols que a gente tem sofrido, em torno de 70% ou 80% é de bola parada. Então, é um índice extremamente alto. É um ponto fora da curva. E a gente tem que ver o porquê está acontecendo isso. Porque mesmo a gente, em São Paulo, foram dois gols de bola parada. O Bahia, um gol de bola parada. O Atlético-Paranense, um gol de bola parada. De dois de bola parada, porque foi de uma falta o terceiro gol também, né? Então, surgiu ali, rolou e a gente já tomou esporte, bola parada. E a gente vai, Botafogo, bola parada. A gente pode aqui pontuar cada gol que o clube sofre, que o time sofre. E vai ver que a gente tem tido muita dificuldade. O nível de concentração tem baixado nessa questão da bola parada. Porque bola parada é simplesmente muito mais atenção do que qualquer outra coisa. O Bahia, agora, mais uma vez, foi definido gol de bola parada. E, às vezes, a gente fica tentando achar a solução e não está encontrando, né? Então, basta a gente voltar a atenção e ter um nível de concentração mais alto, como a gente teve em outros momentos da competição, para que isso seja sanado, né? E poderia aqui estar outros gols de bola parada que a equipe tem tomado, né? Então, se a gente for olhar o jogo em si, ela tem passado tranquila, com poucas situações de gols, ou poucas chances de você ter dado ao adversário, mas a bola parada tem sido uma tormenta para a gente nesse momento. Ô, Alassi, depois do Bavi, principalmente, isso vem alguns jogos, mas depois do Bavi isso ganhou força, que é o apelido que os torcedores do Bahia estão brincando, que foi até um locutor que até torce para o Vitória, que é o Mamão com Açúcar. Isso virou resenha, né, entre os torcedores. O que é que você acha disso? Quando você viu, você chegou a achar engraçado, ou você, como jogador do Vitória, encara essa brincadeira de que forma? Mamão com Açúcar, em relação a quê? O Barradão? Não, estão chamando o Vitória de Mamão com Açúcar agora, não chegou a ver isso, não? Tem uma camisa, e aí estão chamando o Vitória de Mamão com Açúcar, é tipo um novo apelido do Vitória, digamos assim. Foi um locutor que, como o Vitória está perdendo muito em Salvador, começou a chamar o Vitória de Mamão com Açúcar. Porque aí, depois do Bavi, esse apelido ganhou força, e já está em camiseta, os torcedores do Bahia brincando com os torcedores do Vitória, digamos como se fosse o novo apelido do Vitória. Como é que você encara esse apelido? O que é que você acha? Isso não quer dizer nada para mim, nem para o Vitória. O Vitória é muito grande, um tipo de... Uma bobagem dessa, né? Quem fez a brincadeira, está se divertindo, agora cada um aceita como quer. Eu não aceito, não entendo, para mim é bem relevante esse tipo de brincadeira, porque não faz diferença alguma, né? Com todo respeito, eu não perco nem meu tempo. O Alassi, o que é que o Vitória vai fazer de diferente no domingo, para que o torcedor acredite e venha para o estádio? Cara, a gente vai fazer o possível e o impossível. O torcedor tem o direito de estar na bronca, até porque o clube nunca passou por uma situação dessa, de perder tanto dentro de casa, mas também nunca passou por uma situação de se vencer tanto fora, né? Então, é até contraditório esse ano do Vitória, né? O clube que não tinha um retrospecto muito bom fora de casa, esse ano teve. Agora, esse momento, por mais que o torcedor esteja na birra e ele tenha o direito de estar, porque ele paga o ingresso, ele sofre, o torcedor tem que entender que o clube só existe devido a ele, né? E esse momento é muito mais importante do que nunca a presença, o apoio, a confiança, o otimismo do torcedor, porque, infelizmente, nesse momento, todo mundo começa a gerar um pessimismo extremamente radical, né? Duas rodadas, três rodadas atrás, existia um otimismo exacerbado, né? E quando se perde, existe um pessimismo também exacerbado, né? A gente tem que achar esse equilíbrio, eu falo, para ter essa simbiose torcida com o time, que a gente, esse ano, ainda não encontrou, né? A gente não consegue ter essa sintonia com eles, e nós, jogadores, entendemos que sem o apoio do torcedor, sem a compreensão deles, até porque o torcedor do Vitória, historicamente, é muito mais exigente do que outras torcidas, e eu que joguei aqui, mais do que quase 12 anos da minha vida, mais esses seis meses que eu vou ficar aqui, sei bem disso, mas nesse momento, além da exigência, a gente precisa muito do apoio deles, porque senão o negócio não anda. E a gente precisa ter essa sintonia com o feto. E aí E aí O que é isso?